É o Onzman Espetacular e hoje é meu aniversário Estou de Paraguai Ai minha voz, né? Não consigo imitar, rapaziada, não consigo, mano Todo vídeo eu tento imitar os caras que eu vou falar aqui Já tentei imitar o Pose, falhei miseravelmente Aí eu tento imitar qualquer cara, eu não consigo, mano Tá bom, rapaziada? Desculpa Tá bom? Eu não sou perfeito Mas antes, calma, calma aí, um segundo Escuta aí esse som O link dessa música tá aqui na descrição Então passa lá e comenta que veio por mim que é muito importante, fechou? Agora sim a gente pode voltar pro vídeo Seguinte, rapaziada, não é de hoje que a gente vê que o Zangolano veio roubando a cena aí, né, mano? Direto estoura um meme O Zangolano fazendo alguma coisa completamente inesperada O Zangolano brigando Esse meme aqui é incrível É incrível Mas esse vídeo é o melhor vídeo da internet Vazou, rapaziada A primeira edição da Batalha da Aldeia foi assim Foi aí que tudo começou Tem vários memes da Angola Que é um angolano rebaixado Aí tem o Batista Gravou com o Oroxinho aí Que é um cara muito engraçado também Que é lá da Angola Gravou com o Igor 3K também, eu acho Mas o Oroxinho eu não gosto muito, mano Não simpatizo muito com ele Meu histórico com o Oroxinho é meio complicado, rapaziada Tanto que recentemente aconteceu o encontro mais incrível da internet, mano Rei do Kuduro com o Batista O que é que se pensa? Tô triste Tô triste Tô triste Tô triste Tô triste Não faça isso Ai, ai Quanto tempo te ganha? Dependente de qualquer coisa na voada Surruaia Surruaia Não sei imitar Mano, o mais incrível do pessoal da Angola lá é o sotaque deles O Rei do Kuduro e o Batista são muito engraçados naturalmente Mas eles, com esse sotaque deles, mano Fica muito engraçado Acho que é, na real, muito desse sotaque assim mais forte Falando assim Surruaia Parecendo que é uma outra língua Não é português De fato, não é a mesma língua do Brasil, né É outra, né É lá da Angola, né, Rampesco Vamos usar um pouco a cabeça Mas, tipo, o Batista, por exemplo Ele não fala com esse sotaque tão forte assim, tá ligado? É muito isso do Rei do Kuduro Mas que pra quem não tá ligado em quem é o Rei do Kuduro Pelo amor de Deus, né, mano É literalmente o cara embaixador da Angola Virou um ídolo aqui no Brasil Depois de vários vídeos muito engraçados que ele fez Que é o nosso Deus do Trap Fogo Matuê, pra quem não sabe Foi lá e fez um videozinho, tipo Meio que imitando o Rei do Kuduro, tá ligado? Falando igual eles Se liga aí Incrível, mano Que isso, rapaziada Matuê, imitou igualzinho, mano Achei que eu tava vendo o Rei do Kuduro no vídeo ali Diferente de mim, mano Fui tentar imitar o cara no começo do vídeo E só faço vergonha, como sempre Aí depois desse vídeo aí que o Tue fez Falando em angolano, né, mano O pessoal achou muito incrível Eu acho que, tipo, não sei Algum momento acabou acontecendo Esse encontro aí Essa live aí Não sei como nem quando Mas aconteceu, mano A live do Rei do Kuduro com o Matuê Se liga aí nos melhores momentos Hoje é meu aniversário Incrível, rapaziada Melhor conexão de todas, mano Tanto que depois fizeram o remix aqui Com aquele som do Matuê Conexões Que é com o Rich the Kid lá Que, inclusive, tá demorando uma eternidade pra sair, né Porra, Matuê Vamos trabalhar aí, cara Mas aí fizeram lá o remix Como se tivesse acontecido Matuê Fit Rei do Kuduro Conexões Parte 2, tá ligado Então pegaram essa conexão incrível aí Do Matuê com o Rei do Kuduro E fizeram um remix Com som Conexões Conexões Inacreditáveis e incríveis Com vocês Agora O cara virou apresentador de TV do nada Ok Rei do Kuduro Real trap Vou dar uma aula de geografia aqui Muito errada, provavelmente, tá Mas sei lá, mano Será que ela teve uma colonização francesa na Angola? Parece que tem um pouco de francês nesse sotaque aí, mano Uma mistura de português com francês, assim Irmão Se eu estiver falando merda Porque eu ando matando muita aula Agora vem a parte do Tue agora Caralho, pegaram o som Luxuria, mano Do nada Luxuria num beat drill Matuê real drill aí, ó Gangster das ruas de Londres Da Inglaterra Ah, agora eu não sei onde é que é o drill Tô falando que a França colonizou a Angola aqui E tô querendo saber a origem do drill Meu, virou a audiografia o vídeo agora Vários olhares querendo um pedacinho de mim E eu só tô na pista O que? Meu rupio Meu rupio Mano, bora pro refrão de novo Hoje é meu aniversário Mano, depois desse som aí do rei do cu duro Eu tô louco pra fazer meu aniversário já, mano Dia 12 de maio aí, pra quem não sabe Geral aí, ó Que quer me mandar presente Olha o seguinte, irmão Quer me dar um presente incrível? Contrata um react pro meu aniversário Mano, eu juro que vai ser o melhor presente de todos Olha que incrível Tu vai ganhar um react do teu som aqui no canal E vai me dar um presente de aniversário, irmão? Olha aí Coisa boa, pô E aí, tá na tela Chama lá pra gente negociar aí Nossa, o cara é simplesmente um rei do marketing Mas, ó Deu de reagir esse som aqui, ó Se tu quiser ver um react dessa música completa Desse remix aqui do Matuê, Correio do Cu duro, irmão Meu, mano, o Valtinho fez o react completo lá do som Então vai lá ver Mas aqui não é calado de react, não São muito melhor que esses caras aí que só fazem react aí, ó Tipo esse cara aí, ó Mas um dos caras que são da Angola Que eu não podia deixar de falar deles aqui nesse vídeo É a dupla Dynasty, né, mano? Os caras tão estourados aí Depois desse som, aulas e cursos Que eles lançaram aí Que pra quem não tá ligado, o Dynasty aí Eles fazem música, eles fazem tramp Há muito tempo, mano Faziam som com o Rafa, eu acho Algum bagulho assim Lá no começo mesmo, em tipo 2015, eu acho Eu lembro de um dos primeiros sons deles que eu escutei Foi o som Fanta, eu acho Na época era um dos traps mais conhecidos assim da época Tipo, a cena era muito pequena, né, mano? Foi lá no começo mesmo Quando tinha o som do Rafa Moreira, bro Estourado Nessa época aí E desde lá eles fazem música e tal Vem lançando som E também fazendo o canal deles de react, né, mano? Que por muito tempo, essa foi o principal foco deles, né? Fazer react das músicas e tal E aí em todo o começo dos react deles Eles fazem um freestyle, né, mano? Botam um beat pra tocar e vão rimando ali Já que além de reagir, eles são vão e fazer música também Até que eles fizeram um freestyle lá Postaram no TikTok A galera achou muito foda Todo mundo compartilhando e tal Aí eles resolveram gravar Freestyle, né? Tipo, no estúdio e tal Com beat oficial Lançaram com um clipe aqui, ó E tá aí, mano Aulas e cursos Como eu falei 5 milhões de views em 3 semanas Eu vou lutar um hit aí do trap Muito foda Tanto que os caras chegaram até aí Não pode ir pra agora Recentemente aí Pra quem não ouviu Vou botar um trecho pequeno aqui Porque não pega o copyright Aí é triste, hein, rapaziada? Não queremos passar por isso Mas, ó, muito foda desse som também Tipo, além da música, assim A música é muito boa Mas, tipo, o que dá o sauce ali Dá o tempero É o sotaque deles, mano A forma com que eles cantam ali Dá o diferencial deles Eu sinto que se essa música fosse cantada Por um cara aleatório, assim Que fala um português e o Brasil normal A música ia ser muito boa Porque o flow é muito foda A letra é muito foda O beat e tal Mas o fato deles terem esse sotaque Diferente, assim, da Angola Dá o tempero especial da música E aí depois eu descobri Que além do Dynast, mano Que são os angolanos Que fazem react de música do Trap BR Tem vários canais de angolanos Que fazem react de música do Trap BR, mano Tem esse cara aqui, ó Anibel Cruz Ele faz react aqui, ó Do Matuei e tal Muito foda ver onde os moleque estão chegando Porque, como eu falei, mano Os caras estão no Trap há muito tempo Fazendo música boa De qualidade mesmo E faltava, mano Esse reconhecimento pros caras aí Então, muito foda ver onde eles estão chegando E muito foda também Porque eu cheguei a conhecer eles já Pessoalmente, mano Lá no Rap Festival já Eu falei desse evento Um milhão de vezes aqui nos vídeos E é sempre assim Eu falo de um artista E falo Ó, mas esse cara aqui eu conheci No Rap Festival, mano Porque lá, realmente Nesse evento aí que eu fui lá no Rio Lá Tava todos os artistas, mano Todo mundo Todo mundo do Trap tava lá Então eu conheci todo mundo do Trap Naquele dia lá, mano Mas enfim Encontrei com eles lá Show da Oclã Quando eu subi lá no palco Lá pra gravar Que eu ia contar pra vocês, né Eles estavam lá E a gente já chegou a trocar uma ideia Assim, tipo, nada demais Mas eu conversei com eles ali Falei que achava o canal deles muito foda e tal Que os caras eram a inspiração aí Mas assim, rapaziada Prometo pra vocês, tá Um dia Não muito distante Eu espero Eu vou editar todos os vídeos do Rap Festival E vou soltar pra vocês E vou parar só de Ficar enrolando E soltar de uma vez Matuê fritando ao som do Trap Angolano aí Do nada Aí depois que eu vi stories dele aí Bateu a curiosidade, né, mano Tipo, mano Como é que será que deve ser a cena do Trap Tipo, real da Angola Tadinho, né A gente conhece agora A coleção que eles choraram agora Mas, mano Será que não tem mais artista bom lá também? Aí foi nisso que eu postei na comunidade Pedindo pra galera Mandar os artistas lá da Angola Eu reagir aqui E escutar com vocês Aí eu separei uns três aqui E a gente vai ver como é que é, rapaziada Bora lá Morenas de Benguela Mano, foda? Foda, eu gostei A estética dos caras é muito dark Assim, meu, brabão É muito engraçado É muito engraçado que parece que o rei do Kuduro Virou um Trap Star do nada, né, mano Porque todos eles têm estoque parecido assim Então parece que pegaram o rei do Kuduro Meteram o autotune Jogaram ele num clipe cheio de mina E virou Trapper do nada Ganhar o nosso ganha-penho Pra termos o nosso penho De cada doaia A câmera parou de gravar aqui, rapaziada Peço desculpas Ó, que isso, mano Todos os Trap da Angola é assim Esse cara é muito brabo Um beatzão muito frenético Parece que vai entrar o Major RD do nada agora, hein, mano Doideira, mano Doideira O destaque desse cara aqui já achei mais diferente assim, mano Não é tão parecido com os que a gente tava ouvindo até agora Mas foda Tética braba dos caras O cara no sub-air do nada Soraya Soraya, é simples Dependente de qualquer situação na voída Meu irmão Soraya